Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 26 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Touro, hoje é um dia em que o universo te convida a dar um passo à frente e sair da sua zona de conforto. Por um tempo, você tem considerado tomar decisões importantes, abrir portas que estavam fechadas, ou talvez você nem soubesse como abri-las. Hoje, essas portas serão mostradas a você mais claramente do que nunca. Este é o momento ideal para agir e se permitir explorar novos horizontes. As energias cósmicas o encorajam a buscar aventuras, a refrescar sua vida e a deixar para trás as inseguranças que o tem segurado. É um dia para reconhecer que 2023 permitiu que você estabelecesse uma base sólida em muitos aspectos de sua vida, mas agora você precisa expandir essa energia e buscar crescimento em todos os níveis. Você verá sinais, tanto profissionais quanto pessoais, que lhe dirão que chegou a hora de abrir novas portas. Hoje, uma conversa crucial está chegando. Será uma troca que pode ser a chave para seu crescimento pessoal e espiritual. Não tenha medo de expressar o que sente, pois a comunicação será sua ferramenta mais poderosa. Este diálogo pode trazer clareza e abrir você para novas oportunidades, não apenas em sua vida profissional, mas também no amor. É um momento para falar do coração, e o universo o guiará para encontrar o momento perfeito para isso. A energia de hoje também o leva a trabalhar em sua conexão emocional e espiritual. Se você tem sentido que algo está faltando em seus relacionamentos, hoje é o dia de abordar esses sentimentos e buscar a verdade. Essa troca abrirá portas para uma compreensão mais profunda e um futuro mais harmonioso. Se você sente que foi afastado de alguém especial, hoje é a hora de quebrar o gelo e fortalecer esse vínculo. Na frente financeira, você pode enfrentar um desafio ou uma sacudida que o force a reconsiderar seus planos atuais. No entanto, essa mudança é necessária para que você possa se concentrar em seus verdadeiros sonhos e objetivos. Embora possa parecer assustador no início, confie que esse processo o levará a um lugar melhor, onde seus esforços serão recompensados. É um dia para lembrar que tudo o que acontece tem um propósito, e que cada obstáculo é uma oportunidade de redirecionar suas energias para o que realmente importa. Em suma, Touro, hoje é um dia de grandes mudanças e decisões importantes. O universo está lhe dando a oportunidade de crescer, melhorar e abrir novas portas que o levarão a uma vida mais plena e satisfatória. Não deixe que nada o impeça. Concentre-se em seus sonhos, porque eles estão mais perto de se tornarem realidade do que você imagina. É um dia para ser corajoso, comunicar-se claramente e abraçar a mudança de braços abertos. Leitura de tarô de hoje para seu signo Carta 1. Temperança Temperance abre sua leitura, Touro, dizendo que há certas coisas em sua vida que estão em espera, mas não por falta de esforço, mas porque o momento ainda não havia chegado. Esta carta lembra que tudo na vida tem seu momento perfeito. Projetos, relacionamentos ou ideias que não se materializaram antes estão agora começando a se alinhar com o universo para se manifestar em sua vida. É um período de transição, de deixar ir o velho para dar boas-vindas ao novo. Carta 2. Morte A morte não é uma carta negativa. Pelo contrário, ela lhe fala de uma transformação profunda e necessária. Você está em um processo de mudança radical, deixando para trás aspectos da sua vida que não lhe servem mais para abrir caminho para uma nova etapa. Algo muito importante está prestes a ser revelado, algo que mudará sua percepção e trará consigo uma nova forma de viver e amar. Essa mudança, embora possa parecer desafiadora, é o início de uma nova era para você. Carta 3. O Mundo O mundo lhe diz que um ciclo chegou ao fim. Isso não se aplica apenas a situações ou pessoas em sua vida, mas também a você como indivíduo. Você está concluindo um estágio de aprendizado e crescimento e agora está pronto para começar um novo capítulo. É hora de você se concentrar no que realmente deseja, no que sua alma precisa para evoluir. As conexões espirituais e emocionais que você cultivou agora encontram um novo significado e propósito. Carta 4. O As de Ouros O As de Ouros representa novas oportunidades nos reinos material e econômico. É um momento propício para começar projetos que você tem considerado ou para embarcar em novas aventuras que podem parecer arriscadas, mas tem grande potencial de sucesso. Ideias que você tem tido flutuando em sua mente podem começar a se materializar de maneiras surpreendentes, trazendo consigo prosperidade e estabilidade. Carta 5. O As de Copas O As de Copas fala de novos começos no amor e nas emoções. Você pode descobrir sentimentos que não sabia que existiam, tanto em você quanto em outra pessoa. Sua conexão com alguém em quem você está interessado pode se intensificar e você pode aprender algo chocante sobre essa pessoa. Essa descoberta, embora surpreendente, pode abrir a porta para um relacionamento mais profundo e significativo. Touro Hoje é um dia de revelações e transformações profundas. As cartas dizem que você está em um processo de mudança onde velhos ciclos se fecham para dar lugar a novos começos cheios de potencial. As informações que você receber hoje, embora fortes, serão fundamentais para seu crescimento pessoal e a evolução de seus relacionamentos. Não tema o desconhecido, porque você está destinado a estrear uma versão nova e melhorada de si mesmo. A vida está preparando você para um futuro brilhante, tanto material quanto emocionalmente. Abra-se para as possibilidades e confie no processo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte No reino financeiro, Touro, hoje é um dia em que você pode enfrentar certos desafios, mas não deve deixar que isso o desencoraje. As cartas indicam que pode haver um evento inesperado que o abala um pouco, forçando-o a reconsiderar seus planos atuais. Essa mudança, embora possa parecer desestabilizadora no início, é na verdade uma bênção disfarçada. Ela está empurrando você a se libertar de velhos laços que não lhe servem mais e a se concentrar em novas oportunidades que lhe permitirão crescer financeiramente. É importante que você confie no processo e permaneça focado em seus objetivos de longo prazo. A carta da torre sugere que algo em sua vida financeira precisa ser destruído para que você possa construir algo melhor. Talvez seja hora de deixar para trás um investimento que não valeu a pena, ou reconsiderar um projeto que não progrediu como você esperava. Este é um dia para fazer um balanço de suas finanças e tomar decisões corajosas que o prepararão para um futuro mais próspero. O universo está lhe enviando sinais claros de que é o momento certo para colocar seus planos mais ambiciosos em ação. Mesmo que pareça que o caminho está cheio de obstáculos, lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade para demonstrar sua força e determinação. Aproveite essa energia para reorganizar suas finanças, ajustar seu orçamento se necessário, e planejar estrategicamente os próximos passos que o levarão ao sucesso. A sorte está do seu lado, mas somente se você ousar sair da sua zona de conforto e encarar as mudanças com uma atitude positiva. O número 3 é seu aliado hoje. Use-o como um amuleto para atrair boa sorte. Além disso, considere carregar um quartzo rosa com você, que ajudará a manter suas vibrações altas e atrair a energia positiva necessária para prosperar em todos os aspectos da sua vida financeira. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 26 de agosto são 2, 4, 14, 25, 36, 51. Amor diário. No amor, touro, hoje é um dia em que as emoções estarão à flor da pele. Se você está em um relacionamento, provavelmente notou alguma distância ou frieza entre você e seu parceiro nos últimos dias. Hoje, o universo está lhe dando a oportunidade de abordar esses sentimentos e ter uma conversa sincera e profunda que pode mudar o curso do seu relacionamento para melhor. Essa conversa, embora possa ser difícil, é absolutamente necessária para que ambos possam se reconectar e fortalecer seu vínculo. O sumo sacerdote, carta que simboliza sabedoria e comprometimento, está presente em sua leitura, dizendo que é hora de consertar as coisas. Não ignore os problemas que vêm afetando seu relacionamento. Enfrente-os com honestidade e com vontade de melhorar. A energia de hoje favorece conversas de coração para coração, onde sentimentos verdadeiros são expressos e mal entendidos são esclarecidos. Este é um dia para deixar o orgulho para trás e se abrir para a vulnerabilidade, pois só assim você será capaz de curar feridas e seguir em frente. Se você é solteiro, o amor também pode surpreendê-lo de maneiras inesperadas. A carta temperança aconselha você a ser paciente e confiar no processo. Mesmo que você sinta que sua vida amorosa tem sido lenta ou que você não encontrou a pessoa certa, o destino já está puxando seus cordões. Hoje pode ser um dia em que coisas inesperadas acontecem que o aproximam daquela pessoa especial que o universo tem reservado para você. Fique aberto a surpresas e siga suas intuições, porque você pode estar mais perto de encontrar o amor do que pensa. Em geral, touro, hoje é um dia para deixar o amor fluir livremente, sem restrições ou medos. Permita-se sentir e expressar o que está em seu coração. Esteja você em um relacionamento ou procurando por amor, hoje oferece a você a oportunidade de aprofundar suas conexões emocionais e avançar em direção a um futuro mais pleno e feliz no amor. No trabalho. No trabalho, touro, hoje é um dia crucial para seu desenvolvimento profissional. As energias estão a seu favor, levando você a tomar decisões importantes que podem ter um impacto significativo em sua carreira. Se você tem sentido que algo não está certo em seu ambiente de trabalho, hoje é o dia de enfrentá-lo e fazer as mudanças necessárias. A carta da torre indica que pode haver uma sacudida em sua vida profissional, mas esta é uma oportunidade de reconstruir e avançar em direção a algo melhor. Você pode enfrentar desafios ou situações hoje que o tirem da sua zona de conforto, mas não tenha medo. Essas mudanças são necessárias para que você se alinhe com sua verdadeira missão de vida. Você pode ter que tomar decisões difíceis, como deixar um emprego que não o satisfaz mais, ou começar um novo projeto pelo qual você é apaixonado. Seja qual for o caso, confie que o universo está guiando você para o caminho certo. Hoje é um bom dia para rever seus objetivos profissionais e certificar-se de que eles estão alinhados com seus valores e desejos mais profundos. Se você sente que ficou preso ou não fez o progresso que gostaria, agora é a hora de assumir o comando e fazer os ajustes necessários. A estrela lembra que, mesmo que a estrada possa ser difícil, haverá uma recompensa para você no final. Não deixe que os desafios o desencorajem. Continue com determinação e confiança. Por fim, lembre-se de que trabalho duro e perseverança são as chaves para o sucesso. Hoje, o universo está lhe dando a oportunidade de trabalhar em si mesmo e em seus objetivos profissionais com energia renovada. Não pare, touro. Este é o momento de mostrar do que você é feito e seguir firmemente em direção ao sucesso que tanto deseja. Saúde Quanto à sua saúde, touro, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. As energias indicam que você pode estar passando por momentos de estresse ou exaustão, e é importante que você tome medidas para cuidar de si mesmo. O arcanjo Rafael oferece cura e serenidade e convida você a se cercar de sua luz esmeralda para restaurar seu equilíbrio interno. É um bom dia para praticar técnicas de relaxamento, como meditação ou yoga, que o ajudarão a liberar tensões acumuladas. Além disso, é crucial que você preste atenção aos sinais que seu corpo lhe envia. Se você tem ignorado algum sintoma ou adiado uma consulta médica, hoje é a hora de agir. Não deixe que pequenos desconfortos se tornem problemas maiores. O universo está lhe dando a oportunidade de se curar, mas você deve estar disposto a ouvir seu corpo e dar a ele o descanso e o cuidado de que ele precisa. Também é um bom dia para refletir sobre seu bem-estar emocional. Se você tem lidado com emoções negativas ou situações que lhe causaram angústia, hoje é um bom momento para trabalhar na cura interior. A carta do sumo sacerdote lembra que paz e serenidade são essenciais para seu bem-estar geral. Procure atividades que o confortem e permitam que você se reconecte consigo mesmo, como passar um tempo na natureza ou se entregar a uma atividade criativa pela qual você é apaixonado. Por fim, touro, lembre-se de que sua saúde é seu bem mais valioso. Não a tome como garantida. Hoje é um dia para se comprometer consigo mesmo a cuidar melhor do seu corpo, mente e espírito. Ao fazer isso, você não só se sentirá melhor fisicamente, mas também estará em uma posição melhor para enfrentar os desafios que a vida lhe apresenta com força e serenidade. Família e amigos Na esfera familiar, touro, hoje é um dia para fortalecer laços e abrir canais de comunicação que podem ter sido bloqueados no passado. As energias convidam você a abordar quaisquer mal-entendidos ou conflitos que estejam afetando a harmonia em seu lar. É um bom momento para ter aquelas conversas difíceis, mas necessárias, que permitirão esclarecer situações e curar relacionamentos. Hoje, a chave é a empatia e a disposição de ouvir e entender os outros. Se você sentiu que a distância ou a falta de comunicação criou tensões em sua família, este é o dia perfeito para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. A carta temperança sugere que você vá devagar e aborde qualquer situação com paciência e amor. Não se trata de vencer argumentos, mas de encontrar soluções que beneficiem a todos. Além disso, é um bom dia para dedicar tempo a atividades familiares que fortaleçam os laços e permitam que todos relaxem e aproveitem a companhia uns dos outros. Seja uma refeição em família, um passeio ou apenas passar um tempo juntos em casa, hoje é um dia para lembrar o quão precioso é o apoio e o amor de seus entes queridos. Não subestime o poder de um gesto gentil ou de uma palavra de incentivo. Esses pequenos atos podem fazer uma grande diferença na dinâmica familiar. Por fim, touro, lembre-se de que a família é um dos alicerces mais importantes da sua vida. Hoje, o universo está lhe dando a oportunidade de trabalhar esses relacionamentos, curar feridas e fortalecer os laços que o unem à OS e seus entes queridos. Aproveite este dia para nutrir essas conexões e garantir que todos na sua família se sintam ouvidos, amados e valorizados. Compatibilidade Hoje, touro, você se sentirá especialmente conectado com aqueles signos que compartilham sua abordagem prática e apreciação pela estabilidade. Virgem e Capricórnio serão parceiros ideais hoje, pois juntos vocês poderão apoiar um ao outro na obtenção de objetivos comuns e na criação de um ambiente de trabalho ou doméstico que seja seguro e harmonioso. A compatibilidade com esses signos permitirá que você se sinta compreendido e valorizado, o que contribuirá para um dia produtivo e equilibrado. Câncer também será um signo com o qual você se sentirá em sintonia hoje. Sua natureza emocional e foco na família ressoarão com você, especialmente neste dia em que o foco nos laços familiares é forte. A conexão com câncer permitirá que você explore suas emoções mais profundas e encontre conforto na compreensão e apoio mútuos. Por outro lado, você deve ter cuidado ao interagir com signos como leão e aquário que podem desafiar sua abordagem prática com sua natureza mais impulsiva ou independente. Embora essas interações possam trazer tensão, elas também oferecem uma oportunidade de aprender a equilibrar diferentes perspectivas e encontrar um ponto em comum. Se você conseguir permanecer paciente e aberto, até mesmo esses relacionamentos podem trazer algo positivo para o seu dia. Por fim, a energia de hoje convida você a manter a mente aberta e ser flexível em suas interações com os outros, independentemente de seus signos. Cada encontro pode oferecer uma lição valiosa e, ao manter uma atitude positiva, você será capaz de encontrar compatibilidade e harmonia em todos os seus relacionamentos. Sua cor da sorte hoje. Rosa é a sua cor do dia, touro. Este tom suave e reconfortante ajudará você a atrair energias amorosas e curativas, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Usar algo rosa hoje vai lembrá-lo da importância de manter um coração aberto e compassivo, permitindo que o amor flua livremente em todas as suas interações. A frase do dia. Hoje, abro as portas da minha vida para novas oportunidades e recebo com gratidão o amor e a abundância que o universo tem a me oferecer. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!